Vou mostrar para vocês pessoal, a preparação da FEM DEUS, motos preparações, motor da Twister, adaptado a todas as peças da CB300, câmbio, girabrequim, tudo, cabeçote, só o bloco da Twister, o caburador da Saara 350, e essa preparação é feita para a final. A FEM DEUS, motos preparações, proporciono para vocês o painel da Tornado. A FEM DEUS CDI, sem limitador. A 2003. A FEM DEUS A FEM DEUS A FEM DEUS